Vainha Tristeusa Me diz a ela que Semelão não pode ser Diz-me numa prece Que arrefeci Porque não posso mais sofrer Chega o dia Saudade Realidade Que sem ela não há paz Não há felicidade Eu sou tristeusa Melhor lia Que eu não sei de mim Não sei de mim Não sei Mães Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos Eu nadar no mar De que beijinhos que eu darei Na tua boca Dentro dos meus braços Abraços 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 Não há paz, não há peleis Eu sou tristeza, melancolia O que eu não sei de mim, não sei de mim, não sei Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos ao matar no mar De que ovejinhos que eu darei na tua boca Dentro dos meus braços, os meus abraços são De semelhinhos abraços apertadas Colada assim, colada assim, calada assim Abraços e pequenos Sei carinho, sem ter fim Que é preocupada com você Que é preocupada com você E de você, viver sem mim Que é pra acabar este negócio E de você, viver sem mim Você viu só que amou Nunca vi coisa assim E passo nem parou Mas sou eu só pra mim Se voltar, vou atrás Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou contar o que amou Foi feito em um prata Olha, é como um ferão Quente o coração Sato de repente, sou pra ver a menina que vim Ela vim, ela vim, sempre tem Eu sim a noia E vai vim te aquecer Nunca tem o que amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem pare, nem dormi Só pensando me dar Perço, mas você não vim Deixa então, fala só Digo ao seu Mas você vem Música 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 Você viu só que amou Nunca vi coisa assim E passo nem parou Mas sou eu só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou contar o que amou Foi feito em um prata Olá Olá É como um ferão Quente o coração Sato de repente, sou pra ver a menina que vim Ela vim, sempre tem E se manoia E vai vim te aquecer Nunca tem o que amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem pare, nem dormi Sou pensando me dar Perço Mas você não vim Deixa então, fala só Digo ao seu Mas você vem Música 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 que ela regresse, porque não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade que sem ela não há paz Não há beleza isso, tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Vou dar-lhe nos peixinhos, se ela tá no mar Dica os peixinhos que eu dar na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços dos selminhos da braços Apeitados sim, colados sim, calados sim Abraços e vestinhos e carinhos sempre eu fiz Que pra acabar nesse negócio de você é o fim e assim Tchau, tchau! 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 Não há beleza isso, tristeza, melancolinha Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Voltar-me nos peixinhos saladados E que os peixinhos que eu darão na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços Esse é o meu abraço, apeitado sim, calado sim, calado sim Abraços e beijinhos, e carinhos sempre ao fim Que vaca para mim, Senegal, que devo certiver assim Vamos deixar, Senegal, que devo certiver assim Não quero mais, Senegal, que devo certiver assim Não quero mais, Senegal, que devo certiver assim Felicidade sim Felicidade sim Vou até o leve, mas tem uma vida breve Precisa que a juventude se para A felicidade do próprio Paris A grande ilusão do carnaval A gente trabalha Um maio inteiro Por um momento de sonho Para fazer a fantasia de rei O ter pirata O ter pirata monte de jardineiro Para tudo se arca uma quarta-feira A felicidade Tristeza, notte e fim Felicidade sim Dos, dois, três, três O ter pirata monte de março Comprisad as esquenta Mais oi... Pensada lá Que tá pra sei Nouver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Segundo caixa, a eternidade Agora já sei, da onda que seguiu no mar É das estrelas que as quisemos ter contado A mão se deixa surpreender Enquanto a noite vem, nós envolvemos 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 Segundo caixa, a eternidade Agora já sei, da onda que seguiu no mar É das estrelas que as quisemos ter contado A mão se deixa surpreender Enquanto a noite vem, nós envolvemos Enquanto a noite vem, nós envolvemos Enquanto a noite vem, nós envolvemos 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 Só nos envolvemos Será que ainda está muito sangue comigo Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que, 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 que Que bem, que bem Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Dia de luz, festa de sol E o barquinho desliza no macio sul do mar Tudo é verão, o amor se faz No barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intensão, nossa canção Vá saindo desse mar, eu sou Veja o vácuo e a luz Dia está o azuz Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho desliza em vontade de cantar Seu tal azul e aço sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então E o barquinho vai E o barquinho deslizando na canção Dia de luz, festa de sol E o barquinho desliza no macio sul do mar Tudo é verão, o amor se faz No barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intensão, nossa canção Vá saindo desse mar, eu sou Veja o vácuo e a luz Dia está o azuz Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho desliza em vontade de cantar Seu tal azul e aço sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai E a tardinha cai O barquinho vai E a tardinha cai O barquinho vai O barquinho vai O barquinho vai E a tardinha cai Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Acqua de viver, acqua de viver, amarelo Acqua de viver, acqua de viver, amarelo Acqua de viver, amarelo Acqua de viver, amarelo Acqua de viver, amarelo Amarelo Acqua de viver, amarelo Acqua de viver, amarelo Acqua de viver, amarelo Acqua de viver, amarelo Eu nunca fiz coisa da salt Entrei para a escola, tu, eu estava A minha casa, a viva aberta Abre todas as portas do coração 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 A poeira me mandou Disse que já chegou Chegou para lutar Abre todas as portas do coração 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 Tenho que dar o que prometeu meu bem Mande o meu anel que de volta Eu lhe mando o céu também Mande a carta que eu disse O amor não teve Que eu lhe mando outra Explicando tim-tim por tim-tim Posso ter que devolver O que era meu bem meu Mande o meu retrato Põe a ordem em seu lugar Mouré ou morrei Sabe o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Pão, 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 pão Bailo, bailo, pão, pão, pão Bailo, bailo, pão, 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 pão Pão, pão Você tem que dar, tem que dar O que prometeu meu bem Mande o meu anel que de volta Eu lhe mando o céu também Mande a carta que eu disse O amor não teve Que eu lhe mando outra Explicando tim-tim por tim-tim Você tem que devolver O que era meu bem meu Mande o meu retrato E põe a ordem em seu lugar Mouré ou morrei Sabe o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Pão, 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 pão Palio, 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 pão, pão, pão Palio, palio, pão, pão, pim, pam, pão Música Música Você tem que dar, tem que dar O que prometeu meu bem Mande o meu anel que te volta Eu lhe mando o céu também Mande a carta que eu disse O amor não tem fim Que eu lhe mando outra Explicando tim tim por tim tim Você tem que devolver O que era meu bem meu Mande o meu retrato E põe a ordem em seu lugar Mureu um rei Sabe o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Música Boa Ok Ok Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não sou a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus Eu fiz dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quer rodar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer rodar o mundo em mim Meu coração vagabundo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.